Olha o Betta! Você que gosta, que faz criação de Betta ou que quer aprender, tem que vir pra cá. Toy Pet Shop, eles também tem caminhas a preços incríveis, roupinhas lindas pro seu filhote. E com certeza você vai encontrar um lugar que vai cuidar muito bem do seu animalzinho. Olha esse como tá fofo, cheiroso, não é verdade? Verdade. E aqui, gente, você pode acompanhar o banho do seu cachorrinho. Eles tratam com muito amor, não dão tranquilizante, não é? Não tem tranquilizante. E estão com uma promoção especial, 20% de desconto pra todo mundo que foi lá que viu a Toy Pet Shop no Shop Tour. E o telefone qual é? 34960328. 34960328. Agora, como você, Devorá?